Oi, gente! Tô aqui no canal do YouTube do TV Foco pra contar pra vocês as notícias mais acessadas de hoje, terça-feira. Então, vamos falar sobre o BBB20, sobre o Carlos Alberto de Nobra, na verdade, sobre a saúde dele, né? E também sobre uma nova série, Polêmica da Globo, que vai causar. Então, vamos começar com o BBB. E antes de começar, melhor pra falar, né? Queria que você desse a sua curtida, que depois você compartilhasse esse vídeo com pessoas que também são fofoqueiras, como a gente. E comentasse esse vídeo, porque as notícias são boas e eu queria saber realmente a sua opinião. Então, agora sim, vamos começar. O BBB19 não foi tão bom assim pra Globo. Apesar de ter alguns picos, vamos assim dizer, nas redes sociais, foi a pior audiência em muitos tempos. Então, a alta direção aí, a alta cúpula, melhor dizendo, da Globo, tá planejando algumas coisas especiais pra fazer com que essa edição do BBB20 seja, assim, incrível. As chamadas, realmente, já tá mostrando, assim, um pouco do potencial do que vai ser esse reality e vamos ver se realmente vai dar certo ou não. Por quê? Eles vão planejar também, inserir, na verdade, algumas coisas que vão fazer com que os participantes realmente rendam. Algo que não aconteceu no BBB19, apesar de ter tido algumas pessoas que ficaram bem famosas, como a Ari, que chegou aí pra Fazenda, Carol Peixinho também, que tem muitos seguidores, virou realmente uma influenciadora, enfim, várias pessoas. Então, nisso, eles querem mais. Então, eles querem não só repercussão na internet, como também audiência. Então, assim, Tiago Leff permanece aí na apresentação do reality e, como novidade, ele já chegou até a comentar sobre isso por aí nas redes sociais, é que vai ter um celular dentro da casa. E o que vai ser esse celular? Ele vai ter um conteúdo aqui de fora? Ah, as pessoas vão... eles vão ficar sabendo o que está acontecendo aqui fora? Na verdade, não. Eles vão saber conteúdos exclusivos de dentro do reality. Ah, vamos supor que vai rolar uma festa muito boa, tiraram fotos, então vai pra esse celular. Talvez também, essas pessoas que têm acesso a esse celular, talvez seja uma coisa realmente exclusiva, conseguem ver algum tipo de câmera que eles não conseguem ver, né? Não sei. Porque antes o líder tinha... antes não. A maioria das vezes o líder tinha a possibilidade de ver a casa, né? Então, é uma nova forma de fazer com que tenha algo novo dentro do reality, pro jogo, e também de saciar essa... esse vício, vamos assim dizer, em redes sociais, porque hoje em dia praticamente todo mundo tem. Até porque isso casa com outras pessoas que possivelmente também vão estar na casa. Porque há as pessoas que estão dizendo, e realmente o Boninho chegou até a admitir isso, que vão ter famosos nesse BBB20. Então, possivelmente vai ter influenciadores, talvez atores e talvez também cantores ou cantoras. Porque, além dos anônimos, há possibilidade também, segundo o UOL, que saiu hoje essa notícia, que talvez Manu Gavassi entre no BBB20. Ela não confirmou ainda, mas seria possível, já que é uma pessoa que é super antenada nas redes sociais, é uma pessoa que tá famosa aí, ela é cantora, tá atriz, fez algumas novelas na Globo, tem uma rede, assim, de fãs, uma base, né, melhor dizendo, de fãs muito grande, tem um público jovem. Então, é um público que a Globo quer atrair também, porque são essas pessoas que comentam muito nas redes sociais e que movimentam as votações. Além disso, outra possibilidade também de entrar no BBB20 seria o ator Daniel Rocha. Ele que participou de algumas novelas, saiu da emissora depois de Totalmente Demais, porque resolveu não deixar o contrato dele fixo, né, com a empresa, foi por outras plataformas, atuou em alguns lugares e aí, possivelmente, pode voltar dessa maneira. E, além disso, tem a Ana Paula Renaud. É um nome muito forte, parece que ela voltaria. Ela que participou da Fazenda, ficou famosa no BBB, mas ela sai de um jeito muito estranho, né, que não foi justo com a maioria das pessoas que estavam assistindo naquela ocasião. Então, seria um nome muito polêmico, que tem fãs e que movimentaria a casa, porque não só pela sua personalidade, mas também pelos seus fãs, que movimentaria mutirões e votações, enfim. Do Jouto Adinho também seria uma possibilidade. Essas são uma das possíveis pessoas que estariam no BBB20. Será que você concorda com esses nomes? Indicaria algum que seria muito bom? Provavelmente, eles estão apostando muito nessa nova edição e tomara que renda, porque a gente adora o BBB. Agora, vamos falar um pouquinho sobre uma série que vai ser muito, muito polêmica na Globo. Estão aí nos planos, na verdade, não está nada confirmado, mas a Mora Maltner, que é uma grande diretora da Globo, que fez a Dona do Pedaço, fez não, na verdade, dirigiu, né, a Dona do Pedaço, a Regra do Jogo e Joia Rara, inclusive, ganhou prêmios por essa novela, deu entrevista para o Léo Dias e parece que eles estão com a ideia de fazer uma série baseada no crime da Elisa Samúdio, que está envolvendo o goleiro Bruno. Então, assim, os planos seriam fazer, realmente, uma série que seria mais polêmica nesse sentido, porque conta um assassinato que prendeu, querendo ou não, o país. E eles não sabem ainda onde estariam essas séries, se seria só no Globoplay ou se eles colocariam na TV aberta. Mas esses são os planos. Já teria até uma atriz cotada para fazer a Elisa, que seria a Vanessa de Acomo, que fez agora, recentemente, o Sétimo Guardião. Eu já estaria se preparando para esse papel. Então, o projeto, na verdade, por ele ser bem polêmico, ele não está fechado porque há pessoas dentro da própria emissora que não querem que isso aconteça. Seria uma forma de romantizar ou dar mídia para um caso que não deveria nem estar na mídia. Então, Juliana Paz, que fez A Dona do Pedaço, que foi a protagonista Maria da Paz, que tem tanta influência aí na Globo, como também com seus fãs e com a audiência, é contra essa, como posso dizer, essa nova fama do goleiro Bruno. Além disso, a Glória Pires também, autora, não gosta dessa ideia dessa série. São duas pessoas muito importantes que são contra, mas parece que esses planos estão avançando aí na emissora e possivelmente a gente vai ter uma nova série. Se realmente vai para o ar, já é uma outra história, porque esses planos estão acontecendo, mas só para final de 2020, talvez até 2021, tem outros projetos ainda para sair do papel. e se rolar, possivelmente, o que deixou mais a gente chocado, como foi a morte com os rotivales, para quem não sabe a história, não se lembra, na verdade, ela foi morta, foi cortada, e nisso deram o corpo dela para cachorros comerem. Então, assim, é muito chocante. E aí, justamente essa cena seria retratada. Fora isso, o goleiro Bruno está voltando aí à mídia, porque tem pessoas que são a favor dele voltar, a sociedade voltar a jogar, e há pessoas que não querem que isso aconteça, não dessa forma, né? Não trabalhando com o futebol, com uma figura pública. Enfim, é um assunto que muda muito as opiniões de pessoas, né? Porque tem gente que é favor, tem gente que é contra, que fica complicado, né? É um assunto que talvez mereça ser discutido, mas não retratado na dramaturgia, com tanto peso como uma globo aí da vida. Se você acha que deve realmente rolar essa série ou não, comenta aí nos comentários, me diz o que você acha. E para finalizar, agora a gente vai falar sobre o Carlos Alberto de Nóbrica, ele que é um dos apresentadores mais famosos aí do SBT, muito querido por todos, que faz a praça é nossa, você já deve saber bem, ele está internado. Supostamente ele tinha comido um produto vencido, mas, com algum tempo no hospital, descobriram que, na verdade, ele teve um problema com relação à próstata dele, e ele está com uma infecção generalizada. Então, na verdade, não foi esse produto. Ele até estava falando para algum dos seus seguidores tomar cuidado de comer produtos que são vencidos, porque pode causar algo muito sério com relação à saúde, mas não tem nada a ver, ainda que o alerta vale a pena, realmente, mas não tem nada a ver o que aconteceu com ele. Então, nisso, ele está de férias do SBT, está se tratando, está ficando cada vez melhor a cada dia, está tudo bem, e no final das contas, ele vai voltar, no próximo dia 18 de fevereiro, a gravar no SBT. Então, foi uma entrevista que ele deu para a RedeTV, para a Sônia Abrão, o programa dela, e é isso que a gente sabe sobre ele. Que bom que está tudo bem, mas fica o alerta, e tomara que ele fique logo, realmente, bem. Então, é isso que eu sei sobre as melhores notícias do TV Foco. Espero que você tenha gostado. Numa próxima, eu volto para falar, ou de novelas, como vocês estão acostumados a me ver aqui no YouTube, ou também de novas notícias do TV Foco. A gente se vê, até uma próxima. Tchau!